E aí o monstrinho dá até dó de interromper um pagode desse do Tião Guerreiro, porque dá uma olhada. Dentro da arena o touro, bala perdida, fez o seu trabalho. 5.95, ele vai vencer o competidor, dá uma olhada. Que bailada do nosso salva-vidas com o touro. Parabéns ao nosso quarteto de salva-vidas. E hoje deu, tomo bala perdida, companhia cani.